Nas inseticidas, nas lavouras, que era feito tudo aleatoriamente. Hoje já existe, para tudo existe lei. Você tem podido se caçar, né? Ah, não, podia tudo. Forno de carvão. Me lembro na época de coquerias que existia lá na época. Jogando rejeito no rio. Jogando rejeito no rio. Quantos rios nossos foram poluídos. E graças à participação de vereadores do sul, que eu fui presidente da ASCAV, Associação Catarinense, Vereador. A Associação Sul Catarinense. Eu era presidente da Câmara de Criciúma também. Daí criamos a Associação Sul Catarinense. Onde nós chegávamos nos municípios. E esse pessoal da época, deve lembrar, muitas vezes não tinha... As câmaras não existiam, não tinha ambiente. Era uma dependência total dos prefeitos. Com aquilo nós começamos a desenvolver em cada município a autonomia do poder legislativo.